Te vi no meu sonho, foi tão bom pra mim, vivendo em meu sonho, a saudade não é tão ruim. São 40 anos de palco, formada em 1977, a banda Blindagem virou rapidamente uma referência para todos os roqueiros do sul do Brasil. A voz de Ivo Rodrigues, que faleceu em 2010, embalou pelo menos três gerações de fãs. Hoje o grupo paranaense tem nas guitarras Alberto Rodrigues e Paulo Teixeira, no baixo Paulo Juque, na bateria Pato Romero e no vocal Rodrigo Vivaz. Eles vêm com frequência a Ponta Grossa e elogiaram o programa Sexta 6, da Fundação Municipal de Cultura, criado em 1990. É mais do que importante, é uma forma também de incentivar aqueles que de repente hoje, por exemplo, devem ter aí na plateia, ou alguém que vai lá, que desperta nele a vontade de querer ser músico. Pela primeira vez ver uma banda, isso aconteceu já com a gente, com muita gente que assiste show pela primeira vez. Eles se incentivam, eles se entusiasmam e acabam sendo músicos por causa disso. Já encontrei muita gente que me fala isso. Acabo formando como se fosse a Blindagem, como se nós vemos a Blindagem como sendo pais dos meninos que estão tocando hoje. E fez uma grande família de artistas paranaenses. Isso é muito importante porque eles se espelham no que a gente fez e nas obras que a gente deixou, tudo hoje estamos deixando, mas é importante eles terem como suporte da gente, dando exemplo. Os integrantes do Blindagem também acham que o rock paranaense vive um bom momento. Afinal, o rock não é apenas um estilo musical. Nas últimas décadas, ele se transformou num estilo de vida. Não é um modismo, que o rock já vem de muito antes, até antes do Elvis, o Elvis trouxe o rock and roll para os brancos, no caso, que antigamente quem fazia o rock and roll era só os negros, que vinha do blues aquilo. O Elvis conseguiu universalizar o rock and roll. E o rock and roll continua até hoje, apesar das pessoas continuarem dizendo que o rock vai acabar. Já falavam que ia acabar nos anos 70, nos anos 80, afinal, vai começar os anos 2000, vai acabar o rock. A gente está aqui, o Blindagem é a prova viva disso. A gente sabe pela nossa história, pelo nosso tempo de carreira dentro da música, a gente acompanhou o surgimento de muita banda, muita banda de rock, muito artista de rock. Vimos desaparecer, mas nesse momento em especial a gente sente que está muito forte. Bandas excelentes por todo o estado, sabe? Então é uma coisa que gratifica. Como o Paulo falou, o fato de a gente estar vivendo com a banda ainda, a gente manter a banda há tanto tempo, é graças a esse momento, né? É um momento que a gente, de certa forma, com a nossa atuação ininterrupta, né? A gente torna o rock perene, né? Então a gente faz parte desse, de tornar a coisa forte, né? E graças também ao público, né? Que a gente tem um fã-clube enorme, as pessoas que vão, curtem as músicas, a gente faz os shows, praticamente a galera sabe todas as músicas, então isso é muito gratificante, né? E a gente passa, como você falou, uma mensagem bonita, né? As letras são boas, do grande poeta Paulo Eminski, com parcerias importantes da banda, né? Muita coisa do Ivo, né? Que deixou uma lembrança muito boa pra banda. Então é um momento maravilhoso, eu acho que a gente tá numa boa. Eu vou, eu vou, sem olhar pra trás Eu quero ir embora antes de parar E vou seguindo, caminhando, me espalhando Tirando poeira do meu coração Eu vou, eu vou, sem olhar pra trás Eu quero ir embora antes de parar